É, tem um pielão, hein? Aquele cara, né? É, cara. Podia ser ele, né? Fala, pessoal. Eu sou a Geração na área. Mais um rei aqui de Boku no Hero. Episódio 16. Episódio 15 foi muito engraçado. A galinha. O cavalo de rabadu. Nossa, é só um grande motor. Um motorzinho. É, um grande motor. Um grande motorzinho. Esses caras têm que virar vilão mesmo, velho. Com a perna, com a terra ainda. Tem que vir, não virou? Com a galinha, nistiço. Medade curupira, medade galinha. O motor também, cara. Nossa, o motor podia... Eu preferi nascer com roda, velho. Porque o motor já tá com motor mesmo. Bota as rodas aí. No pé, né? É, pô. Já tá com motor mesmo, bota as rodas pra combar, pô. Consegue ao poder dele, cara. Não tem que ter poder. Ele solta fumaça ali, velho. Às vezes ele vira. Acelera. Ah, velho, acelera a perna. O motor. Com aquela perna? A perna do meu atrás, né? Vamos ver se aparece hoje, né? O teu se empurre também com o Jogal. Ainda é melhor, ainda é melhor. Acelera pelo Jogal da Tron Wing. É, aí pode transformar, né? Tem que transformar. Eu vivia transformar, mas você... Vivia transformar. Dá play, então. Bora. Tchau, Tchau. Da Gobar O que é o Gobar? O Android 17 é o caralho Aquele maluco que se chamou de figurante De roupinha Você falou que viu ali embaixo Essa prova está sendo útil O escudo Só dava para atirar o tamanho do corpo dela? Esse escudo não cabe nela Ela tirou até bem rápido O que é isso? Porém Esse cara tá fazendo isso É endurecer coisas É bom Mais ou menos Ai, 17 O que ele faz? É ninja? Ou atacar com muita força ou até explodir Boomerang? Você vai na terra? É, o negócio é perseguir né Boomerang Na trajetória que quiser Aí vocês vão ouvir Ai O pessoalzinho tá ficando bom hein Tá começando a aprender a usar o poder É um ácido É um ácido É um ácido É um ácido Ano É um ácido É um ácido T5 O que é isso? O que é isso? É igual aquele da X-Men, né? Ah, é, pode crer. Ah, é, pode crer. o desvantagem aí e a cara pelo é quem vai tirar x1 com ele é o cowboy é porra e eu te entendo meu filho o o ai e eu tenho uma calma é aquele cara né é o caso de escreveu mesmo eu tô passando aquele do estudo de fight o que é o nome do um senhor o tempestade Ele tem um controlaço do poder, né? Ele não faz um ventinho como todo mundo, já faz um ventão já Ele ficou forte, filho Já era Tá geral Já acordou? Renato é mais forte que o todo rank, né? Ele foi o ventinho que ele fez só com a mão E o outro é galinha, tá, galera? A galinha foi nesse 120, galera Galinha já foi o puf, foi todo mundo motor Todo mundo Onde que o motor colou esses adesivos aí, será? Só que ele deve ter escapado aí do cavalo Ai, quando ele machucou a cabeça Certei que ele acha alguém bom o bastante E agora que o motor vai passar, ele vai querer passar também Será que é história típica de protagonista? Só que eu nem lembro Os caras da tua escola, em geral, estão mais fortes do que a gente conhece, hein? Opa! Nossa, eu gostei dela, hein? Fica pensando aí, já tomou uma? É, por aí, né? Não, não, não É, por aí, não é vento, por É vento, é É venda É huracão Eu queria poder levar no vento, tá ali Huracão é o nome da individualidade, não quer dizer que foi desse, tá aí Não é estranho não, cara. Eu tô compreendendo a cara de chifre que ficou gigante lá. Ah, tá parecendo o design. É impossível enfrentar. Que cidade é essa? Como é que enfrenta a escola? Eu tinha me rendido de alinhão. Os olhos de ouviso do oponente que te distrai. Mas é uma limpada de mente, hein? Você dá uma mate e joga o passinho e já era. Aí, ó. O que é esse homem com nome aranha? Nem eu fico a crepe na hora. Dedo de colher. Nossa senhora. É uma aranha mesmo ali, ó. Viu? É uma aranha mesmo. É só desviar, pô. Ajuda, pô. É só desviar, pô. Igual na casa. É um cara sinistro, pô. Pô, vou pedir pra esses moleques. Não é? Bom dia, não mais. Menino demais. Pronto. Por que essa mulher não bota pra voar logo? Caraca, eu venho a um fácil no outro, opa É, tem isso, né? Não dá pra desviar Caraca, eu não posso ver se eu gostei, nada Não vou ver se eu gostei, não vou ver se eu gostei Mas essa pelompa, essa prova aí tá sendo 17, né? Porque ele escolhe a trajetória da bola, tá? Só que ele quer pegar o principal, né? É, ele vai conseguir, né? Consegue acertar, tá bem mais fácil Se ele vai no Galinha, ele passa Galinha já rodou, filho Qual é o nome, filho? Ele vai deixar o homem, filho É, ele vai ficar É, ele vai passar o meu rap Tá espiado, hein? Lento assim, pô! Aí, ó, tá pergando. Eu não sei. Sim. Porra, a mulher vai lutar sem roupa mesmo. Se ela pode, é que a Invisível não pode. Agora sim, chegou o crepe, hein? Do crepe também, cadê? Ela não está vestindo a roupa ou o alvo. Ela não está vestindo o alvo. É. Olha o Tasa que não está à mostra, né? Tipo, ela escondeu. Porque ela muda o corpo, né? Ela estava pelada. O crepe se declara, ele nem perdeu. É. 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 O que é o ninja, fUha,Ninja? É. 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 Poxá sabe do poder do Kaira, vai atrás do Kaira que tem tem que ser muito boa. O que é isso? É um grande linha mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que legal Você está me dando minuto a povera para mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom 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 E aí E aí E aí E aí E aí É bom cá É difícil dar notas aí Mas não pra conta Horrível? Eu achei melhor que o outro Eu achei muito bom porque a gente riu pra caralho E esse não Isso é muito Cadê o negócio? A gente tava fazendo É parecido com você É parecido com você Não achei nada engraçado Esse eu achei melhor que o outro Teve luto e foi ruim a luta No comecinho Parecia que esse é um episódio legal Depois que essa mulherzinha apareceu com Midori O cara ficou horrível Prova tá ruim A vida que ia ser mais lentinha essa parte Acho que a prova mesmo tá ruim Mas já foi metade dela né Quando o pessoal passou Aleluia As mulheres tudo que é Midori né Duas já que foi tarada nele E a vilã E a terceira E a vilãozinha lá E tem aquela que constrou as coisas lá que também é tarada Não Ela não parece ser muito não Tá maluquinha né Aquela vilãozinha lá que furou Que tira sangue do lado Tá louco Fala os que tão aí É Então qual a sua nota então Que horrível 5 e meia Seu nota tá bom Eu não gostei muito desse meu nome 7 Vou dar 8 Vou dar 8 Vou ficar no 7 e meio Eu baixei Eu baixei meio aí Porque tá sequência de episódio ruim Vamos ver as próximas lutas né Se acaba a prova Essa é a primeira etapa também né Não mostrou mineta Não mostrou ninguém ainda Melhor pro final né filho Será que vai mostrar tudo já É porque eu não to aguentando mais esse padrãozinho De do Midori sempre ficar correndo a luta inteira Não aguenta brigar por ninguém Aí no final desperta um poder mágico Ou pensa numa parada sinistra e ganha É o mesmo padrãozinho cara Tá chato já velho Tá chato O cara toda hora é preso Toda hora é preso Preso Lá na floresta Porque os caras do mal lá Foi a mesma coisa Preso Correndo O Midori teve chance de pegar ou Eliminar o pessoal ali Que não fez Ficou fugindo A mulher do cunha ali Ele já tava um monte de homem Que não era o Uraraca O cara podia ter eliminado ela ali Não e o poder dele Ele é bem rápido Ele podia passar só Só colocando um ponte do zoom Ele podia ter eliminado já velho O Tato Hacker só tem um pouquinho né Nem por 100% O Kostack também não é um bocota Ele elimina pelo menos um Pô Mas os caras tão em bando né Tem isso também né Pra sair correndo pra cima de um monte É porque o Midori tem que ser né O heróico O maluco dividiu O maluco do remoto É Foi pra dividir os caras Os caras não podem juntar de novo Não Eles tão tentando né Ali não passou muito tempo pra eles Passou uns minutos só Tá clamando porque não tá entendendo Isso é mais um com a conta Dá o play próximo Que depois desse vem outro É grande Valeu Valeu Valeu